UZ, 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 J.H.G. é um filha da puta Quando ele começa a soltar as batidas eu fico a beira da loucura Vem pro baile de favela, essa é a hora quando o amigo manda Peixe na, 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 peixe na Piranha do conjuntão, cabocê dela balança Transa, 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 carcéria que ela balança Transa, 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 tcherequinha vai Hoje você vai sentar, depois do baile de favela Avisa pra mamãe que vai dominar tuas colegas Chega pra cá, o que é que tem? O que rola na base eu não explano pra ninguém Putaria sucessada, empurrada, soca a dona Sua arrochada firme que me deixa taradona Soca, 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 soca e me deixa taradona Minha maceta, minha maceta empurra tudo na minha xérea Minha maceta, minha maceta empurra tudo na minha xérea Clipinho família, vamo começar vai 10 minutinho ritmado, baile do Iraque Vamoso prédio dos conjuntões também Vamo começar vai Barito Iraque, folito conjuntão Vem que vem, vem que vem Folito conjuntão Brota no conjunto Brota no conjunto Brota tua amiga junto Brota no conjunto Brota no conjunto Vem caralho vem Sexo nos prédios Coisa de maluco Sexo nos prédios Coisa de maluco Bota a mão na escada Que eu te empurro tudo Bota a mão na escada Que eu te empurro tudo Ô novinha Hoje eu vou te avisar Sexo, 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 sexo Sem parar Sem parar, sem parar Sem parar, sem parar Vem foder Ela veio pro Iraque Na intenção Toma! Baleira E2X Chão legal aí Baleira Vem foder Vem foder Hoje eu vou te comer A madrugada inteira DJ Deibão vai te comer A madrugada inteira Desce cabuceta Desce cabuceta Desce cabuceta O nevoeiro faixa preta Desce cabuceta Desce cabuceta Desce cabuceta por cima da minha caceta O que eu tô com a menina Esqueci cabuceta Esse é o MF Silva É voadão É voadão Saque a foda Vem 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 Ih, gente Chama Bota lá de parceiro Ei, mulher Alô, bode safadão Vem, 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 vem Só começando 10 minutinhos E timado, vai Vale do conjuntão Esse é o vale do conjuntão E ele vai estar quebrando Vem no conjuntão Eu vou pegar no weapon E acionar só os questões Depois desligue, vem Pro conjuntão transar Depois desligue, vem Vem, vem, vem Pro conjuntão Usando lança da vazão Oi, de cantinho no conjuntão Eu vou pegar no weapon E te arrastar lá pro plantão Vem, vem Depois desligue, vem Pro conjuntão transar Depois desligue, vem É caifeão Patricinha da zona sul Vem pra favela, fica à vontade Mas papai dela não sabe Que ela tá curtindo o baile Se envolvendo com os perigosos Se envolvendo com os criminosos Gostou da pegada? Sem cantos, semana que vem Ela vai O patrão patrocinou É do jeito que elas gostam Desce e rebola No bico do meu meio O sonho dos alemão É ter ritmo No conjuntão E aí, agora Puxão, mulher Ela vai no chão Sendo com o pocetão No ritmo do conjuntão No chão, vai Tentar, tentar, tentar na piroca no ritmo Tentar na piroca no ritmo Tentar, tentar na piroca no ritmo Senta e toma, senta e toma, senta e toma É o cão! Toma na xeroma, na xeroma De quartão tu vai tomar mais Toma na xeroma, na xeroma Ela bota a palma da mão no chão De quart e toma, de lado e joga Dirige sal, vai roça na piroca Toma na xereca, vai tomar mais Então toma, aula 앞에 Sempre toma, senta e toma Senta e toma, na xeroma Você torta, senta e toma Senta e toma, senta e toma Ontem toma na xeroma, na xeroma Senta e toma, sentir toma Na xeroma, na xeroma, você torta,�만 Tentar, tentar,裡 ma caruide Tentar, tentar, nigga, tá no paradoxo Poder iraqui, barrigo, 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 barrigo né Fala pra mãe que vai dormir na colega Brota no Iraque na madrugada Doida pra dar a xereca Teu pai te liga, você desliga Coloca no modo avião Então desce menina, esse é o baile do conjuntão Então desce menina, esse é o baile do conjuntão No chão mulher, bora aí Pra gatinha preparada Pra gatinhas preparadas Então desce menina, esse é o baile do conjuntão Vai com a boneca pra cima, vai com a boneca pra baixo Vai com a boneca pra cima, vai com a boneca pra baixo Vem que vem, vem que vem Lembrando rapaziadinha aí, dia 26, 7 da loucura Mulher com a gatinha vai começar de 4 mulher Vem que vem, vem que vem Toma! Para de Iraque, para de Iraque Para de Iraque, para de Iraque Bate na bunda da sua colega Paz de Iraque, rebola gostosa Paz de Iraque e do Iraque Vem, 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 toda sexta-feira, coro come no spread, famoso bairro de Iraque, vem. Só começando, mulher, vai. Conjuntão, ritmico, ritmo, adoram. Conjuntão, não plopalito, conjuntão. Amigos, são coitores, todos, tudo, gente, vai ver que deve tudo ir em um pai. Conjuntão, não plopalito, conjuntão, senta na sentana, senta na pique pra gente, senta na sentana, senta na pique pra gente. Não plopalito, conjuntão, senta na sentana, senta na pique pra gente. Me chamo de novinha, mas não aguenta a pressão Se quer gozar, me chama e te faço um boquete bom Mas pra tu me comer, tem que olhar a minha buceta Não sei se ficou claro que eu só tô pros faixa preta Vem me fazer gozar, gajê, me faz gozar, não para, não para Vem me fazer gozar, gajê, me faz gozar, não para, não para, não para de soprar Vem me fazer gozar, gajê, me faz gozar, não para, não para, não para de soprar Isso aqui é foda! Eu vou puxar o fundamento, puxar o fundamento Novinha do cônjuntão tem três e ela que tá fudendo Vai mulher! Ela gosta com tudo de tempo 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 Pela Ju, 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 P É legal que ela não é preciso Manda fora, manda fora, manda fora Pois é vamo dentro Tô de cabeça pra baixo, tô de cabeça pra baixo Pode botar, pode botar Tá por dar mais pra baixo Pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar Cão amelie pra fuder Amor, amor, deixa eu cortar sua pichão Amor, amor, deixa eu cortar sua pichão Amor, amor, deixa eu portar sua pichão Amor, amor, deixa eu portar sua pichão O DJ HG é um filha da puta Quando ele começa a soltar a batida Eu fico à beira da loucura Ele vai tá quebrando tudo no barulho Lembra rapaziadinha? Dia 26, tem sede da loucura Mulher HG, explana e papo foca Vambora